Fala aí rapaziada, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de sociologia. Estamos aqui nesse projeto do pré-ENEM 2022, um projeto de apoio para você tirar a melhor nota no ENEM que acontece em novembro deste ano. Eu te convido também para você assistir as demais aulas de sociologia dos anos anteriores e também para você acompanhar todas as aulas dos demais componentes curriculares, excelentes aulas para você desse projeto pré-ENEM. Então, bem-vindo a mais uma aula de sociologia. Hoje vamos abordar a temática modernização na sociedade brasileira. Eu sou o professor Clênio, sou um sujeito de cabelos e olhos castanhos, tenho pele clara, estou vestindo uma calça jeans, uma camiseta magenta, sobre a camiseta uma camisa jeans. Estou aqui no estúdio da TVE Porto Alegre com toda a equipe técnica que nos dá esse apoio para a gravação dessas aulas, juntamente também com as minhas colegas das Libras, a Suzana e a Lucimeia e também com o professor Jaysson Paulo, que é o curador da disciplina de filosofia e sociologia. Vamos lá? Partiu passar? Vamos lá. Modernização da sociedade brasileira. Vamos ver como é que ocorre esse processo, como ocorre essa modernização, se ela é igualitária, se ela é desigual, alguns passos, como acontece essa modernização do Brasil, desde o nosso descobrimento até a nossa contemporaneidade. Olha aí, os números têm mostrado o aumento das desigualdades sociais e econômicas brasileiras. têm mostrado aí todo dia na mídia. Por que existe tanta resistência às mudanças sociais no Brasil? Principalmente quando envolvemos o enfrentamento das desigualdades sociais e raciais. Por que nós temos esse problema? Nós enfrentamos essa resistência, nós vemos movimentos, nós pensávamos que muitos desses problemas sociais, raciais, nós havíamos superado, nós estamos vendo movimentos, principalmente questão racial aí nos estádios, infelizmente acontecendo essas questões. E por que que ainda ocorre com tanto debate, com tanta modernização? Vamos discutir um pouco isso na aula de hoje, muito linkado com a economia e com a maneira como nós fomos colonizados e somos colonizados ainda no Brasil. Bom, a nossa colonização começa em 1500, sempre lembrando vocês, o Brasil, então, a partir da tomada de Constantinopla, que a Europa começa a fazer as grandes navegações, ela precisa buscar subsídios, ela precisa buscar produtos para abastecer a Europa e com os turcos otomanos que tomam Constantinopla. Esse caminho via Mediterrâneo se torna difícil e aí, portanto, partem as navegações. E nesse processo vão surgir, então, as descobertas, as descobertas, a gente diz, mas as invasões dos países africanos e dos países da América Latina. Então, olha só, nesse processo, então, inicia a colonização do Brasil e nós somos subordinados à burguesia europeia, que o Brasil e a América Latina, falando aqui do Brasil, vai ser esse suporte de produtos para a burguesia europeia. A nossa formação, então, é através do latifúndio, grande propriedade, trabalho escravo, esse tripé, que muito deles nós mantemos até hoje e por isso que a gente vai entendendo essas questões raciais, econômicas, como são dificultosas para se superar. Nós temos aqui a presença dos jesuítas, os jesuítas vêm para o Brasil, depois eles são expulsos num processo de laicização da educação brasileira, mas mesmo com a presença dos jesuítas, a nossa escolaridade é pouca, os jesuítas vão dar aula para os senhores de engenho, as escolas são poucas, há a catequização dos índios, mas as escolas, de forma oficial, são poucas escolas no Brasil. E com a chegada dos portugueses, 1808, que há uma certa modernização no Brasil, a corte, chegada da corte portuguesa, melhor dizendo, chegada da corte, com a expulsão de Portugal pela França, a chegada da corte, então, são implantadas alguns institutos de pesquisa, são implantadas algumas faculdades, jardim botânico, há um processo de modernização somente em 1808 no Brasil. Também outro processo aqui que ocorre de avanço de modernização é com a república, 1889, que é um princípio de consolidação do capitalismo, porque com a república, o advento da república, e aí vocês lembram em história e nas demais humanas, esse embate pelo fim da escravidão. E o fim da escravidão significava o avanço do capitalismo, uma burguesia que agora pretende acumular capital e não mais aquele trabalho escravo, que não tinha rentabilidade econômica, o escravo não recebia, não era salariado e, portanto, não poderia comprar. Então, a república, 1889, é um processo de um possível avanço do capitalismo e chamamos de modernização no Brasil. Os anos 30, há um certo avanço, nós já estamos aqui em 1930, desenvolvimento da ciência, a consolidação do capitalismo industrial no Brasil vem muito através do capital do café. É o primeiro momento em que o Brasil tem uma burguesia, os cafeicultores conseguem acumular uma burguesia, conseguem acumular um capital, essa burguesia acumula um capital e nós começamos a entrar mais definitivamente no processo industrial. Então, a partir de 1930, a partir dos anos 1900, por isso que o Getúlio Vargas vai subir ao poder, com uma outra perspectiva, já uma perspectiva industrial, um Brasil urbano. Sempre lembrando que a burguesia brasileira é uma burguesia muito diferente da burguesia espanhola, da burguesia europeia. A burguesia europeia, ela emerge do feudalismo num processo de inovação do artesanato rural, do artesanato urbano, dessa invenção tecnológica, ela busca essa inovação. A burguesia europeia também está preocupada com a criação do Estado nacional, dos Estados nacionais, porque isso facilitava a passagem das mercadorias. Então, a burguesia europeia tem uma outra perspectiva e nessa preocupação do Estado nacional, do Estado-nação, ela procura e ela está preocupada que o Estado também cresça. A burguesia brasileira não. A burguesia brasileira não tem esse processo de inovação, como tem a burguesia europeia, e também ela não está preocupada no Brasil com a evolução do Estado. A burguesia brasileira, ela se origina apenas preocupada em si mesma, e não com que o Estado também evolua, e não com que a nação tenha o mercado consumidor interno. Não, ela está preocupada unicamente com ela. E nós temos uma diferença também que a burguesia europeia, ela emerge do feudalismo, daqueles pequenos proprietários que eles fazem essa ascensão. E no Brasil essa ascensão não ocorre porque ao escravo não é permitido. Não é permitido que o escravo, não que ele seja incapaz ou algo do tipo, não. Ele não é permitido que ele faça essa ascensão. Então, nós temos elementos muito diferentes da burguesia europeia para a burguesia brasileira e, por isso, essa submissão nossa à burguesia europeia. Então, a nossa burguesia é totalmente diferente do que nós conhecemos e do que é a burguesia europeia. Na década de 30, há um progresso técnico, muito em função da Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque as grandes guerras vão trazer um avanço tecnológico, farmacêutico, irão impulsionar a indústria dos países periféricos e também o processo. Durante as guerras, os países envolvidos com as guerras, eles produzem, a produção deles é limitada. Então, portanto, os países como o Brasil teve uma grande oportunidade de desenvolver sua indústria e se modernizar nesse processo. Aqui são criados vários institutos de pesquisa e também aqui o CNPq. O CNPq é criado só em 1951, já um pouco depois da década de 30, que é o que patrocina as pesquisas e, certamente, você que vai entrar no ensino superior vai trabalhar muito com pesquisa, vai ouvir muito, vai ter uma atuação nessa questão do CNPq criado tardiamente no Brasil. Então, o incentivo à pesquisa brasileira só vem aqui em 1950, quando em outros países isso já estava bem desenvolvido. O segundo governo Vargas é um governo também que vai impulsionar a tecnologia, vai impulsionar a indústria. O Vargas, o Estado, a partir de uma indústria estatal, é o Estado que faz esse impulso industrial, é o Estado que moderniza com Vargas, mais tecnologia, a criação da CAPES aqui também é importante para a educação superior. Veja que o Brasil, as universidades no Brasil vão surgir no período Vargas, a partir de 1932, 1934, enquanto que os demais países, aqui inclusive da América Latina, já possuem universidades muito antes do Brasil. Por isso que a CAPES só vem com o Getúlio Vargas, na segunda fase do Getúlio Vargas. Então, aqui há um desenvolvimento da indústria nacional, há uma modernização, a Companhia Cedrúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, criada nesse período, é encampada pelo governo nesse período, mas também ocorre a presença das multinacionais, que são empresas que vêm aqui, elas geram empregos, sem dúvida, geram empregos, mas o lucro das multinacionais não fica no Brasil, vai para os seus países de origem. Nós temos nesse processo de modernização o governo Juscelino Kubitschek, com o seu projeto de desenvolvimento dos 50 anos em 5, só que ele aqui faz uma abertura ao capital estrangeiro, e aí essa modernização fica dependente do capital estrangeiro, fica dependente da pesquisa internacional, e, portanto, nós ficamos nesse processo atrás, esse processo, não somos pioneiros nesse processo de modernização. O Juscelino Kubitschek traz muitas indústrias, traz abertura de muitas estradas, mas nessa perspectiva da presença das multinacionais no Brasil. Nós temos também a presença aqui do período do João Goulart, de 61 a 64. O João Goulart vai realizar as suas reformas de base muito importantes aqui para o Brasil, e que vão criar uma série de problemas. As mudanças de base do Jango, que ele vai trazer, são a melhoria na distribuição de renda do país, acampam algumas refinerias de petróleo, reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, reforma eleitoral, reforma tributária. São as principais mudanças de base proposta por João Goulart, de 61 a 64, nessa perspectiva de modernização do Brasil. Aqui eu trago uma imagem para ilustrar o período do Getúlio Vargas, nosso conterrâneo Getúlio Vargas, gaúcho aqui do Rio Grande do Sul. Bom, turma, nesse período, já a partir de 30, com esse processo de modernização do Brasil, já na década de 30, mas muito acentuado, então, aqui a partir de 70 e 80, o que vai acontecer é esse êxodo rural. É um processo que o Brasil passa, um processo desigual, que esse êxodo vai trazer muitas pessoas do meio urbano para o meio, do meio rural para o meio urbano, e isso vai causar uma série de problemas. Então, olha, o êxodo rural é o deslocamento, a migração de trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos. Há um esvaziamento do campo, um crescimento desordenado urbano. Essas pessoas veem também alguns fatores, a chamada Revolução Verde, que não foi uma revolução verde, foi um desmatamento para se plantar praticamente a monocultura da soja aqui nos anos 70 e 80, o aumento do latifúndio, e também essas pessoas do meio rural vêm buscar para o meio urbano algumas condições mínimas de atendimento, de saúde, de comunicação. De alguma forma, elas vêm buscar uma vida um pouco melhor, mas não vão encontrar. Isso vai causar um problema de desemprego no país, crescimento das favelas, marginalização, tráfico, etc. As grandes favelas, Rio de Janeiro, São Paulo, são constituídas a partir desse período do êxodo rural, com o processo de modernização do país e com o advento desse processo industrial, que vai atrair o pessoal do campo para as zonas urbanas. podemos ver aqui, no mapa que tem aqui, o Nordeste começa lá em 1950, vejam que esse marco mais escuro são da população urbana e essa linha pontilhada é da população rural. Vejam como isso aumenta, olha aqui o Sudeste principalmente, vejam como a população urbana a um crescimento enorme, tendo em vista a imigração, o êxodo rural. Olha, o Norte, a população urbana se mantém em função que essas pessoas vão vir para o Sudeste. E também no Sul, vejam aqui a nossa região Sul, como aumenta a população urbana, é ocasionado do êxodo rural. E olha a diminuição, a diminuição da população, tanto no Sul, no Sudeste, em todas as regiões praticamente, mas olha, no Sul é muito acentuada a diminuição da população rural e o crescimento exorbitante da população urbana, baseado nesse meio do processo do êxodo rural. E isso prova que a nossa grande Porto Alegre, a nossa grande Porto Alegre é composta por pessoas, muitas, muitas pessoas vindo da região, de regiões do interior aqui do Rio Grande do Sul. Ainda seguindo, o período militar, a modernização de alguns setores, sim, proposta pelos militares. Os militares propõem uma indústria baseada na substituição das exportações. Eles também buscam mercados exportadores. Décadas de 70, 80, começa o avanço da produção da soja no Brasil. Muito baseado também nessa proposta do milagre econômico brasileiro, transamazônica, mas que vai deixar uma dívida interna muito grande. E também esse avanço, a tomada e o rumo que os militares dão à economia e à política no Brasil, ela não é muito questionada, porque é um governo de muita ditadura. É um governo de ditadura, é um governo de muita repressão, que tem uma imagem ilustrando a repressão que o Brasil passa nesse período. Mas, de certa forma, os militares, nesse período aqui, tinham um viés nacionalista. Tinha um viés nacionalista na construção das indústrias, na modernização do país. Por que nós chamamos de capitalismo tardio? O que é que é essa retomada e essa modernização de forma tardia? O capitalismo é basicamente dividido em três momentos. O capitalismo inicial, a grande fase do capitalismo que vai até 1945, na Segunda Guerra Mundial, e aí ele passa a ser questionado, por causa do problema que essa expansão do capitalismo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele passa por uma crise, a crise de 1929 nos Estados Unidos, e nós, olha, nós vamos entrar no sistema capitalista, 1950, 60, 70, portanto, o Brasil é um capitalismo tardio. A nossa modernização é uma modernização tardia. Esse camarada aqui é um dos camaradas que faz uma leitura do capitalismo no Brasil, da modernização no Brasil, o Caio Prado Júnior. É muito interessante o processo que ele faz, ele nasce em 1907 e morre em 1990. ele tem uma educação acadêmica muito profunda, viaja por vários países do mundo. E olha, como é que ele faz a análise do Brasil, do desenvolvimento do capitalismo no Brasil? Ele analisa-se da seguinte forma. Com a tomada, voltando à tomada de Constantinopla, os europeus partem em busca das navegações de forma intencional. Há uma racionalidade nisso. Então, a descoberta dos países da África, do Brasil e dos demais países, de forma alguma, isso ocorreu por acaso. Há uma intenção em descobrir. Qual era o propósito dessas navegações? O propósito dessas navegações era buscar produtos para abastecer a Europa. E, nesse contexto, é que é colonizado o Brasil. Os demais países também, mas nos interessa aqui o Brasil. Então, nesse contexto, a colonização brasileira e a nossa modernização, ela ocorre nesse processo de abastecer a Europa. E, se nós observarmos, há um fio condutor. Nós começamos com a exploração do pau-brasil, vamos para a cana-de-açúcar, o período da mineração, e, agora, na contemporaneidade, a soja e as carnes, nós continuamos abastecendo a Europa, segundo a perspectiva do Caio Prado Júnior. Olha só. Como ele vê isso? Nessa questão da colônia de povoamento e colônia de exploração. América, o Brasil, nessa perspectiva de abastecer a Europa, a maneira como poderia ser feito, porque o português vem para cá e o português não vai trabalhar. Ele vai, na feitoria, ele vai coordenar a feitoria. Até, inclusive, alguns autores colocam como a incapacidade do branco de colonizar o Brasil. De que forma nós iríamos abastecer a Europa de produtos? Como que a colônia, como que seria isso? Através da mão do alvo escrava. Então, assim, no momento, a mão do alvo escrava é imoral, é ilegal, não podemos aceitar de forma alguma, mas, no momento, eles não chegaram a pensar tanto nessa questão da moralidade. Naquele momento, a preocupação deles era abastecer a Europa. Quem poderia fazer isso era o escravo. Então, portanto, foi o escravo que faz esse processo de abastecimento, digamos assim, dos produtos para a Europa. Então, o Brasil, segundo o Caio Prado Júnior, nesse fio condutor, nós somos um país e a nossa modernização ocorre nessa perspectiva de sempre abastecer a Europa. Por isso, nesse modelo agroexportador. E, no Brasil, então, as colônias da América, as colônias de exploração, vêm justamente nesse viés. Eles, os portugueses, vieram para cá como aventureiros. Inclusive, eles chegam a se citar como traficantes, levando produtos para a Europa. Eles não vêm aqui para povoar, para criar uma escola, criar uma igreja, construir uma família no Brasil. Eles estão preocupados com o abastecimento da Europa e não se instalar nas colônias. Já as colônias de povoamento do Norte, Estados Unidos e Canadá, são colônias que vão acolher pessoas com diferenças políticas, diferenças econômicas. Já algumas legiões de desempregados da Europa que vão para Estados Unidos e Canadá. E, portanto, essas pessoas vão se estabelecer. Até porque o clima, talvez uma desculpa, mas o clima do Norte não oferecia tanta possibilidade de elementos como o clima tropical para abastecer a Europa. Então, essa é a nossa perspectiva. Então, as colônias de exploração, uma produção de bens primários para abastecer a Europa. E hoje nós produzimos commodities. Continuamos abastecendo a Europa. Então, nós ficamos submetidos a um capitalismo europeu, uma sujeição dos países colonizados ao capitalismo europeu. E o capitalismo tardio no Brasil, ele também faz esse questionamento, com uma superação da herança colonial. Então, essa é a perspectiva do Caio Prado Júnior. Que a colonização brasileira se dá numa perspectiva de abastecer a água exportadora, de abastecer a Europa dos produtos que antes ela buscava no Oriente. Nós temos, então, décadas de 80 e 90, alguns desenvolvimentos. A década de 80 é considerada uma década perdida. Na década de 90, o Brasil, há um crescimento brasileiro. O Brasil chega a fazer parte da oitava economia no mundo. Aqui, nós entramos no neoliberalismo e na globalização de uma forma despreparada. Porque vejam que a economia europeia está em outro patamar. E isso é jogado para nós, o liberalismo. E isso causa danos internos para nós. E mesmo com... Nesse processo, vejam só. Apesar de algumas melhoras, mas nós temos aqui, nesse período da década de 90, ainda 15 milhões de analfabetos e uma assustadora desigualdade social. Nos anos 2000, há uma melhora do salário mínimo. Há uma série de programas sociais que melhoram a vida da população. Queda da pobreza. Em 2008, há uma crise estrutural que o mundo inteiro passou. E o Brasil conseguiu passar de forma tranquila. Ou mais tranquila. E hoje, o Brasil enfrenta esses problemas estruturais, desiguais de educação, de saneamento básico. De produtos mínimos para oferecer à população que nós comentamos no início da aula. E aqui também tem outros problemas, que é o consenso de Washington, o Brasil nesse processo de globalização que já falei. E um problema seríssimo que o Brasil enfrenta no século XXI é esse esgotamento dos recursos técnicos que a natureza nos oferece, que a sua recuperação é muito demorada. Aqui eu trago novamente um mapa das desigualdades. Vejam só, o Brasil hoje, esse mapa é atual. O Brasil hoje é o segundo país mais desigual do mundo. A concentração. Nós perdemos apenas para o Catar na concentração de renda brasileira. E aqui, olha o rendimento da população. Esse demonstrativo azul são da população branca. Então, demonstrando ainda a desigualdade de raça no Brasil. E esse último aqui, o qual estou apontando aqui, vejam só que aqui é a hora, trabalho, de quem tem ensino superior completo. Então, olha você que vai estar entrando no Enem. As pessoas com maior escolaridade no Brasil têm uma renda muito maior. Eu trago aqui para nós analisarmos e que você ouça e discuta, enfim, essa música do Gabriel Pensador, até quando, muito interessante, uma música de 2001, e que até hoje é mais atual que nunca. Eu sugiro a você que escute essa música do Gabriel Pensador, até quando, reflita sobre ela e faça a sua reflexão. Trazendo aqui nossas questões do Enem, olha só. A estimativa do Banco Mundial é que cerca de 5,4 milhões de brasileiros atingem a extrema pobreza, chegando ao total de 14,7 milhões de pessoas até o final de 2020. Ou seja, já passamos, né? Ou seja, 7% da população. Os momentos de crise com a pandemia causada pelo coronavírus atingem de modo mais evidente os mais pobres. Um dos fatores indicativos para definir a pobreza extrema está relacionado com a segurança alimentar. O indicador de segurança alimentar é referente a acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada. E nós temos visto aí, portanto, 33 milhões de pessoas que não estão tendo mais acesso à alimentação no Brasil. Adequada. Fechando, a concentração de renda possui uma série de causas no Brasil dentre as principais. A letra A. Privilégio das grandes empresas e do capital financeiro. Baixos níveis de escolaridade e precarização do trabalho. Algumas questões aqui que deixo para você pensar. Esse pensador aqui, o Milton Santos, que vamos abordar mais adiante. Existem apenas duas classes sociais. As do que não comem e as dos que não dormem com medo da revolução das que não comem. Eu espero ter contribuído com você, ter despertado em você algumas inquietações para tentar responder as questões por que o Brasil ainda é tão desigual e por que enfrenta tanto problema para resolver as nossas desigualdades sociais e raciais. Um grande abraço, estude e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto